Reduzir desperdícios, otimizar os processos e aumentar a produtividade. Esses eram os motivos que fizeram com que a Lua Enfeites procurasse o Senai São Paulo. A empresa que fabrica enfeites manuais para calçados femininos e infantis participou da etapa 3, otimização de processos da Jornada de Transformação Digital, uma iniciativa da Fiesp, Ciesp, Senai São Paulo e Sebrae São Paulo. Foi feito um trabalho de 360 graus. Foi negociado preço, custo, foi encontrado pontos de melhoria, desde o desenvolvimento do produto até a entrega final do cliente. A administradora centralizava todo o trabalho nela, então limitava a criação do produto e interferia na produção. Até um ano atrás a gente trabalhava num barracão minúsculo, e hoje eu não imaginava minha empresa no tamanho que ela está hoje. Hoje eu tenho setores de desenvolvimento, setores financeiros, hoje eu tenho a minha produção, ela é toda separada, setor de corte, setor de pessoas que revisam. Então, para mim foi ótimo, porque a gente conseguiu entender a empresa. Os resultados mais impactantes que foram observados foram 67% de redução na movimentação no fluxo produtivo, que refletiu em 65% no aumento da produtividade. Superou as minhas expectativas. É uma mudança de vida, a gente passa a enxergar coisas que a gente, como empresário, que fica mergulhado no processo, a gente não consegue enxergar. Abre os nossos horizontes, essa consultoria, e a gente começa a ver a nossa empresa de outra maneira. Faça como a Lu Enfeites. Acesse jornadadigital.sp.senai.br e descubra como tornar a sua indústria mais produtiva. Indústria forte, país forte.